Olá, vamos falar de Faietec? Bem, a Faietec tem 130 unidades espalhadas por todo o estado do Rio de Janeiro. Nesse ano de 2019, nós estamos mapeando todas as unidades, verificando a condição estrutural de cada uma. Vamos reformar todas as unidades para o atendimento aos nossos alunos. Vamos também fazer uma renovação na grade curricular, atendendo a demanda dos empresários de cada região para que possamos ter uma oportunidade de formação profissional casada com o emprego.